Décima oitava DT e aqui o barril permanece dobrado, estamos na sala do SI e aqui ao nosso lado o Ramaliani Santana Alves de 32 anos e o José Pereira dos Santos de 37, ambos de Ituberá interior aqui do estado da Bahia. Vamos conversar agora aqui com o José Pereira. José? Ramaliani, vocês estão sendo acusados pela polícia de terem cometido um assalto em um mercado aqui do município de Camarçari. É fato? O que você tem a dizer? Isso não existe não. Acusado, vem aí, deixa eu fazer uma pergunta do senhor. Parecer quer dizer que é? Me responda o senhor. É? Então pronto. Não existe fragante, não é. Eu quero fragante. Se não existe fragante, então não é. Que dia aconteceu essa situação? Rapaz, eu não sei onde foi. Eu vim ver a situação de meu pai. O que aconteceu com o pai do senhor? Faleceu, meu pai viveu, meu pai foi no momento que aconteceu isso aí comigo. No mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia. Essa situação, essa ocorrência, foi a polícia militar ou o polícia civil? Polícia militar. Como aconteceu? Como aconteceu? Que invadiu a casa dos outros lá, pegando a gente na casa de minha irmã, vistoriando. Quer saber se ele tem um papel pra ele invadir a casa dos outros. Que isso aí também é errado. O senhor sabe que é errado. Eles flagraram armas e drogas com vocês? Não, senhor. Não tem nada a provar contra a gente aí. Nada. Nada a provar contra a gente. Nada a provar? Nada a provar. Porque já que não tem nada a provar, ele traz pra uma delegacia civil. O que é que o delegado de Amor daqui vem aceitar a gente aqui? Se não tem fragante, não tem prisão. Isso não existe, pô. Com vocês foi encontrado o quê? Nada. Nada com a gente. Só um chapéu, uma camisa aqui. Eles pegam, eles podem pegar dentro do lixo e dizer que foi o objeto do roubo. O senhor faz uso de drogas? Não, senhor. Já foi preso? Não, senhor. Qual a profissão do senhor? Eu sou eletricista e tratorista. Há quanto tempo aqui no município de Camassari? Aqui eu vivi um certo tempo, fui pro interior, porque minha esposa mora lá, em Tuberá também. Também em Tuberá? Aqui ao nosso lado também, Gil Santana, o José Pereira dos Santos, de 37 anos. A gente vai falar com ele aqui também, José. Você que acabou também sendo preso, está sendo acusado pela polícia de ter cometido esse assalto nesse mercado aqui no município de Camassari. O que você tem a dizer? Rapaz, eu sou acusado porque ele não mostra a prova aí. Não tem prova nenhuma. Como é que eu vou ser acusado de uma coisa? Ele quer que eu assine uma coisa, que eu não vou assinar uma coisa do B.O. dos outros? Eu assino meu B.O. para o B.O. dos outros, quem assina é eles mesmos. Você faz uso de drogas? Rapaz, eu já fumei. Fumo sim. Fumo, de vez em quando, fumo seco sim. Fumo baseado sim, não vou dizer a você. E não nego em canto nenhum que eu chegar. Armas e drogas se encontraram com você? Não, não encontraram armas, não encontraram nada. Se encontraram uma camisa, um buné e uma bermuda lá e disseram que era da gente. Aí disseram que era o fragante. De onde partiu essa denúncia? Do prédio mesmo da família dele, de cima, dos outros prédios, vizinhos. No momento dessa situação, vocês estavam trabalhando? Não, a gente estava dormindo. A gente estava dormindo. Nessa hora que eles disseram que a gente estava negociando, a gente estava dormindo. A gente estava lá dentro de casa. Vocês informaram aqui que a polícia fez uma primeira batida. E logo em seguida... Nós estávamos lá no mesmo lugar, dormindo de novo. Nós voltamos para o mesmo lugar para dormir. Se fosse isso, nós pegávamos a sair e ir embora. Nós ficamos lá no mesmo lugar que a gente não devia nada. Eles voltaram, entraram, pegaram a gente de novo e trouxeram para cá. E queriam que a gente assumisse o negócio que foi a gente que fez. Vocês foram não presos pelos guerreiros da polícia militar? Com certeza. Aqui do município de Camaçari? Uhum. Com imagens de N. Oliver, Everaldo Dantas para o Rota 33.